Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Seguinte meu povo, nesse domingo me aventurei, peguei um jogo do Caracas pra ver, pra fazer um roteirinho pra vocês do que esperar desse time do Caracas. E podem esperar esse mesmo roteirinho dos outros dois adversários do grupo, mas dessa vez chegou o adversário que promete ser o mais fraco. Provavelmente são mais fracos, tem algumas anotações aqui em relação ao time do Caracas, o perigo que eles podem trazer, as falhas que eles têm, tá ligado? Mas antes disso eu tenho alguns pedidos pra vocês. Primeiro de tudo, deixa like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater esses 15 mil, mano. Ajuda a gente a bater esses 15 mil que tá uma agonia do cacete. Primeiro também agradecer a KTO, que é a nossa patrocinadora. Muito importante ter a KTO do nosso lado pra potencializar a nossa produção de conteúdo. Então se você quiser fazer uma fezinha, se tu quiser fazer um joguinho, irmão, é só entrar lá na KTO, botar o código do canal 3 pontos, que você ganha também um bônus de 20%. Botou 100, ganhou 20, beleza? Então é muito importante vocês ajudarem quem ajuda a gente. E também a Evolução Pisos, que é a nossa parceira há muito tempo. Mandar um abraço pro Rafa Terna, que ajuda demais a gente. Tá atendendo agora no Paraná inteiro, a Evolução Pisos tá com uma loja nova, tá ligado? Tá tudo muito bonito. Então o site é esse aqui, tá na descrição também. Agradecer o pessoal da Evolução Pisos pela parceria que eles têm aqui com o canal desde a temporada passada. E ajudam a gente demais. Seguinte, gente. Peguei pra ver Caracas e Portuguesa pelo Campeonato Venezuelano. Acho que deve ter alguma coisa a ver com a Portuguesa do Rio, a Portuguesa de São Paulo. Alguma coisa assim pelo nível da camisa e pelo nível do futebol, né? Se duvidar, até a Portuguesa aqui do Rio de Janeiro tem jogando mais bola que a Portuguesinha aqui tá voando. E separei alguns pontos pra gente trazer, pra gente conhecer um pouquinho melhor a equipe, pra vocês conhecerem um pouquinho melhor a equipe, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração que a gente vai enfrentar um time muito físico. É um time muito forte fisicamente e é um time que opta por um jogo muito físico. O que eu quero dizer com isso? É um time que a todo momento vai tentar entrar no corpo dos jogadores, vai tentar botar pra disputa física. Afinal, não é um time muito técnico. A gente já falou isso, né, Libertadores? Quando você não tem um time muito técnico, você acaba tendo um jogo de muitas faltas, um jogo muito parado, um jogo muito picotado, tá ligado? Então, acho que é a tendência da gente enfrentar um cara que é um time muito desorganizado também. Mas em algum momento é importante a gente lembrar que o gás dos caras acaba. Então, se o Atlético quiser fazer um jogo de paciência, de bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, os caras vão ficar correndo que nem bobo porque, enfim, não é um jogo muito físico, mas não é tão eficiente assim na hora de recuperar essa bola e o gás dos caras vão acabar, tá ligado? O gás dos caras vão acabar e vão começar a ser de espaço, vão começar a errar mais tecnicamente. Então, isso é um ponto importante. É um ataque que se movimenta bastante, muitas trocas de posição. A gente vai ver, inclusive, no lance do gol que eu separei, muitas trocas de posição dos 4, 5 jogadores mais ofensivos do time. Então, isso é um ponto importante pra evitar a marcação individual, botar uma marcação por zona, porque se for uma marcação individual, o Zé Ivaldo tá marcando o centroavante. O centroavante vem pra ponta direita, o Zé acompanha o centroavante e gera um espaço. Então, o Atlético pensando numa marcação mais zonal, proteger... Opa! Calma aí! Proteger mais uma zona do campo do que jogadores específicos, tá ligado? Numa bola parada, pode até ser mais marcação zonal mesmo. Denilson Obando e Manuel Subaran são jogadores que atuam abertos. Eles tentam esticar a bola pros pontos a todo momento, cara. A todo momento, pra botar nessa velocidade, nesse jogo mais físico. E o Subaran parece ser esse jogador mais habilidoso do time. O cara que tem um contra um um pouquinho forte. A gente vê alguns jogadores venezuelanos se destacando por esse um contra um. E o Subaran parece ser um desses caras, obviamente, pior que Savarino, pior que Soteudo. Mas tem alguma coisa ali, mano. Tive com dificuldade de atacar por dentro, muitos cruzamentos. Então, é um time limitado, tecnicamente, irmão. É um time limitado. Então, acaba não encontrando tanto espaço por dentro. O que sobra é meter bola na área e rezar. Tem um centroavante ali muito forte, que é o Sanson Akinola. Tá ligado? Então, é bola procurando esse centroavante a todo momento. E o Sanson, vamos chamar de Sanson, é um atacante muito forte, fisicamente. É aquele atacante africano difícil de tirar a bola dele, tá ligado? É um cara que se movimenta bem, é inteligente, tem bom recurso com a bola. Óbvio, porque eu acho que se ele estivesse em outro contexto, ele passaria mais batido. Mas dentro do contexto lá da Venezuela, é um bom nome, é um bom nome pra gente ficar ligado. Os números chamam atenção. Mas também sofrem um pouquinho pelo fato do time ser muito desorganizado. Então, em algumas situações, acaba pra ele resolver vários pontos ali do time. Ele não é esse jogador que bota a partida debaixo do braço e resolve, tá ligado? Aí você tem outros destaques, pra gente tocar aqui. O Guarirapa é um camisa 16, é um segundo atacante, forte fisicamente também, se movimenta bastante. Busca gerar vantagens pelos lados. Então, o time tá atacando pelo lado direito. Ele vai lá no lado direito e tenta gerar uns 3, 4 jogadores pra gerar uma vantagem de contra-defesa adversário. Tem o Vicente Rodrigues também, que é o rolante responsável por qualificar a saída de bola. É um cara muito responsável também por lançamentos. Parece ser o cara mais refinado, tecnicamente, do time. E o Eduardo Ferreira, que é um lateral que avança muito bem pelo lado direito, mas é um lateral que deixa muito espaço. Mas é o cara responsável por essa transição ofensiva. Ofensiva. Se você pudesse me perguntar, pô, Thiago, quem você escolheria como os destaques do time? Nenhum destaque fenomenal assim, não. Nenhum destaque que brilhou meu olho, não. Mas o Sanzan, o centroavante número 9, é interessante. O Vicente Rodrigues é um cara muito utilizado ali no jogo do time, o volante e o Eduardo Ferreira. Acho que se esses três... Pode falar do Subaran também, um ponta, que acabou fazendo gol nessa partida que eu vi, tá ligado? Agora a gente vai mostrar alguns prints pra tentar exemplificar pra vocês o que eu tava falando ali, tá ligado? Então a gente separou alguns lances aqui. Olha, gostaram do fundinho da Libertadores? Esquece, pô. O pai tá equipado. Mostrando como o lado direito dos caras, mano, cede muito, muito, muito espaço. Então pro nosso ponto à esquerda vai ser um mapa, porque ele sobe em pressão, tá ligado? Olha, ele sobe em pressão de maneira extremamente descoordenada e gera espaço nas costas a todo momento. Então o Atlético precisa ficar muito ligado nesse espaço, nas costas da defesa, pelo lado esquerdo do nosso ataque. Mais ou menos onde saiu o pênalti do Marlos, que o Marlos acabou sofrendo, batendo, enfim, contra o América. Jogadas do Terence ocupando esse corredor, do Terence juntando no Coelho ou o Marlos juntando no Coelho, pra gerar essa vantagem vai ser muito importante. Então tem espaço ali. O Eduardo Rodrigues é fraco, cara. É fraco marcando. Tá natural fraco como um todo, mas é muito fraco marcando. Então eu tenho certeza que se o Atlético explorar com carinho e com cuidado esse lado direito, muita coisa boa pode sair dali. E tem um Thomas Coelho, tem um Abner, tem um Christian. Muita gente tá questionando, né, a opção pelo Christian. Pode ser por isso, irmão. Pode ser simplesmente por isso, pra tentar explorar ainda mais esse espaço aí que existe nas costas da defesa do Caracas, já que o Christian é acostumado a atuar por esse lado do campo, já que é um Christian acostumado a ser um personagem voltado por esse lado esquerdo, trabalha bem na entrelinha, é um jogador bem dinâmico. Então pode ser pensando exatamente nisso, tá ligado? Vamos pro próximo slide, vamos pro próximo print. Gente, é um Caracas, cara, que até pressiona razoavelmente bem, tá? A gente tem que dar a César o que é de César. Não é um Caracas que pressiona mal pra caralho, não. Não é isso. Mas é um Caracas que também, quando o time adversário pressiona, costuma entregar. Nesse lance aí, é uma roubada de bola ali no meio campo. O Borlante tava tranquilo, filho. O jogador da portuguesa foi lá e... Então, não foi uma vez ao longo do jogo. Foram várias vezes ao longo do jogo que esse tipo de situação aconteceu. Então, o Vicente Rodrigues, esse aqui mais à frente, a gente vai ver mais detalhadamente. Mas, no final das contas, assim, acho que pode ser uma situação pro Pablo ficar muito ligado na pressão. Coelho, o Sinino, o Hugo Moura saltar a pressão, já roubar e acelerar. Uma estratégia desse Atlético, né? Se esse time de transições rápidas, se esse time de chegar fácil ao gol adversário, tá ligado? Aí, a gente vê um time também que permite muita finalização de média e longa distância. Então, prato cheio pra Teranjo, prato cheio pra Cuidion, prato cheio até mesmo pros volantes. O Christian, o cara que costuma tentar essas finalizações de média e longa distância. Não é um time que protege bem essa área, tá ligado? Muito pelo contrário. Então, é um ponto pra gente ficar ligado. Agora, a gente vai falar de algumas qualidades. Como eu falei, deixa eu até relembrar o nome dele. O Vicente Rodrigues, esse volante que volta entre os zagueiros pra qualificar. a saída de bola dos caras. Então, eu botaria o Pablo, já que o Pablo vai pra jogo, pra ficar enchendo o saco dele. Pressiona, 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 tá ligado? Pressiona, 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 incomoda. Se você deixar os zagueiros dos caras saírem com a bola, a gente vai recuperar essa bola mais rápido possível. Isso vai gerar jogo. Enfim, vai ser tranquilão, tá ligado? Eles têm alguns momentos interessantes ao longo da partida. Esse é um pouquinho antes do gol sair. Como eles tentam gerar vantagem, tá ligado? Eles geram um triângulo aqui pra gerar jogada a partir do momento que você tiver a superioridade numérica e a bola. Então, puta, a bola tá na direita, vamos gerar vantagem na direita. A bola tá na esquerda, vamos gerar vantagem na esquerda. Tem alguns bons conceitos ali. Esse triângulo é muito do jogo posicional, né? É uma característica muito forte do time do Guardiola, por exemplo. Não tô comparando, mas características. E pra terminar o que a gente falou de mudança de posição, um ataque muito móvel. Aqui a gente pode ver o famoso, com o nome dele mesmo, o Subaranha entrando na área. Foi o cara responsável por fazer o gol. Mas o Subaranha ponta aqui desse lado, né? O Subaranha ponta pela esquerda, tá ligado? E o Sanzon, o centroavante Sanzon, tá aberto pela esquerda. Ele se movimenta muito o jogo inteiro. Jogo inteiro. Se tiver marcação individual nesse cara, vai gerar espaço pros caras a todo momento, tá ligado? Então, o que a gente tentou mostrar aqui? Véio, dá, dá pro Atlético ganhar com certa tranquilidade, tá ligado? Não é um adversário forte, não é um adversário preocupante. Mas, existem alguns fatores já pra ficar ligado pra gente explorar. E existem alguns fatores pra gente ficar ligado pra eles não conseguirem explorar. Mas, é um jogo acessível, assim, de libertadores. Eu vejo esse time mais fraco do que o Metropolitanos que a gente ganhou na temporada passada. Valeu, rapaziada? Espero que tenham gostado do resumo. É isso. Estamos juntos.